Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e vamos lá galera, mais um desafio da tempestade aqui, olha Use um gesto como tempestade no centro do olho da tempestade, então beleza, então vamos lá Então vamos jogar aqui, vamos jogar aqui na equipe do multo, tá? Acho que vai ser mais fácil E já sabe como é que funciona, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, manda no grupo do Zap Manda pra quem é seu tio que você não gosta, manda esse vídeo aqui, não tem problema O importante é compartilhar com a galera, deixar o like, se inscrever, deixa um comentário também se eu te ajudei E já sabe, assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem, muito bem, estamos aqui jogando na equipe do multo, e é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, olha Vamos esperar mostrar onde vai ser o olho da tempestade, tomara que seja aqui perto da nossa safe aqui Opa, vamos lá, você vai marcar bem no centro aqui, olha Eu acho que o centro é aqui, você vai marcar bem aqui, e vai cair lá Vamos lá, vamos tentar cair, vou mostrar pra vocês o que vai acontecer Vai ter uma indicação, se eu não me engano galera, vai ter uma indicação, se eu não me engano né Você tem que buscar mais ou menos o centro da tempestade Quando você chegar próximo, vai ter uma indicação, ó Assistência, tá, 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 tá Ali, ali, aqui ó, ó, tá vendo, tem uma indicação aqui, tem um raio Pronto, então você vem aqui e vai fazer o movimento, o gesto de tempestade Pronto, viu, com esse raiozinho, mais um desafio concluído Se te ajudou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e deixa um comentário também Agradeço a audiência, estamos juntos, até o próximo vídeo, mulher Fui